MÚSICA MÚSICA O passe para o Jorginho é muito bom, Jorginho bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se inscreva no canal e ative o sininho para que você se inscreva no canal. O Ronaldo Henrique, camisa 5, correu devagarinho, parou, bateu, gol, Ronaldo Henrique, Ronaldo Henrique, girou bonito. O Ronaldo Henrique, joga, gol, Ronaldo Henrique, girou. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.